Teve perseguição pelas ruas de Teoflotone. Olha só, homens de moto foram denunciados à polícia e ao serem parados, eles fugiram na fuga. Os suspeitos abandonaram o veículo e a arma usada para atirar contra os militares. Deixa eu chamar o Fantone. Fantone, Fantone, não é filme não, isso é vida real. Bom dia pra você, meu amigo. Paz para Teoflotone. Bom dia, Nicomédias. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias, a Polícia Militar recebeu a informação de que duas pessoas tinham motocicleta na cor preta. Essas pessoas estariam armadas e desceram do bairro Belvedere, Jardim Serra Verde, perdão. Jardim Serra Verde. E aí começou aquela tentativa de abordar os cidadãos e do Jardim Serra Verde, eles foram em direção ao São Jacinto, acessaram o Parque de Exposições, a Pampulinha, aqui em Teoflotone, sempre seguidos pelos policiais. Inclusive, Nicomédias, os suspeitos atiraram contra as equipes que estavam nesse acompanhamento, nessa perseguição, no intuito de fazer com que as pessoas parassem e fossem abordadas. E, ao chegar ao Parque de Exposições, o condutor da moto perdeu o controle, a moto caiu, a arma utilizada pelos suspeitos também caiu e, infelizmente, Nicomédias, eles conseguiram escapar. Mas a polícia já conseguiu a identificação deles e poderão ser presos a qualquer momento em outras ações da polícia no combate ao crime. Mas Nicomédias presta bem atenção à disposição dessas pessoas, atirar contra os policiais e não se preocupar com as demais pessoas que estavam na via, Nicomédias. É, eu não estou entendendo mais nada, essa que é a verdade, essa que é a verdade, misericórdia. Não estão respeitando a polícia, não eu, hein?